Mais do que um bom nível de relacionamento económico entre Portugal e Alemanha, o primeiro-ministro português, António Costa, destacou um novo tipo de relacionamento entre os dois países. Da capacidade empresarial, à excelência dos recursos humanos passando pela qualidade da investigação e inovação. Foi assim que Costa definiu esse relacionamento, durante declarações conjuntas à imprensa com a chanceler alemã, Angela Merkel, depois de um encontro que marca o fim da visita de dois dias a Portugal. Estou satisfeito que a chanceler Merkel possa ter regressado a Portugal num momento diferente da nossa vida, depois de termos virado a página da crise, confessou Costa. O primeiro-ministro admitiu que Portugal e Alemanha nem sempre partilharam dos mesmos pontos de vista sobre a ofertura da Europa, algo que Costa considera natural. Ainda assim, não deixou de destacar que Portugal e Alemanha têm sido dos países mais constantes em estarem de acordo quanto ao que é essencial. Costa revelou que existe uma vontade comum de aproximar pontos de vistas e concorrermos para decisões que, muitas vezes, sendo difíceis exigem um grande sentido de compromisso. António Costa esteve reunido a sós com Angela Merkel no Palácio Foz. O encontro foi posteriormente alaggado às comitivas. O primeiro-ministro português já tinha estado com a chanceler alemã em Braga, no novo Centro de Investigação e Desenvolvimento da Boas e no U3S, e no Porto, no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Abertura doии Abertura Obrigado.